A entrevista do doutor Walter Camilo, delegado da Delegacia de Homicídios. Doutor, a operação conjunta aí de Delegacia de Homicídios da Enarque, restou na prisão aí de um indivíduo com um mandado de prisão? A Delegacia de Homicídios, na data de ontem, tomou conhecimento, por meio de denúncia anônima, que alguns dos latrocidas que ocorreram em Serra do Mel estariam escondidos no bairro de Sumaré. A Delegacia de Homicídios, juntamente com os policiais de Serra do Mel e Denarque, efetuaram as diligências de deslocamentos e na casa foi efetuada a prisão. Fernando, conhecido como Pesão, com mandado de prisão em aberto, e mais um adolescente. E na casa ainda foram apreendidas duas armas de fogo e muitas drogas, e os quais estão sendo atuados por posse legal de arma de fogo e tráfico de drogas.